Bom, a Polícia Federal agora passou a ser atacada pelos bolsonaristas, extremistas, golpistas e tudo mais. Antes era só Alexandre de Moraes. Agora a Polícia Federal está sendo atacada por bolsonaristas, como, por exemplo, o caso específico, em concreto, do senador Marcos Duval, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de Silas Malafaia, que atacaram o delegado Fábio Schor da Polícia Federal, dentre outras situações. Fábio Schor é um dos principais responsáveis pelas investigações que estão ali procurando indícios e provas que substanciam os crimes de Bolsonaro e sua organização criminosa. Aí eles estão atacando esse delegado, fazendo postagens. Inclusive a Polícia Federal já pediu a prisão de Marcos Duval por duas oportunidades, indiciou por corrupção de menores, por obstrução de justiça. Ele, bem como Eduardo Bolsonaro, dentre outros crimes. E acredito que Silas Malafaia também vai entrar no bojo dessa investigação, porque ele expôs, antes do 7 de setembro, um vídeo com toda essa configuração, expondo a imagem e a família até do delegado Fábio Schor, incitando o crime, inclusive. Tem esse indiciamento por crime de citação ou crime também. E diante desse contexto, a Polícia Federal já está dando uma resposta. Exatamente para esses ataques. A Polícia Federal está contra-atacando. O que a Polícia Federal decidiu agora? Olha aqui, ó. Polícia Federal aprofunda investigação da conexão do plano de tentativa de golpe com o ataque do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal agora está aprofundando as investigações em relação a toda situação de conspiração de tentativa de golpe por parte de Bolsonaro para trazer a conexão que com certeza haverá entre os arrobos autoritários de Bolsonaro, de ataques à Suprema Corte, de ataques ao processo eleitoral, às urnas com o 8 de janeiro. A Polícia Federal resolveu, então, aprofundar. E é interessante que a Polícia Federal, a partir daquela... Todo aquele problema em relação a... A BIM Paralela, achou indícios que conecta a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro com a conspiração feita por Bolsonaro e os seus assessores de primeira hora. Olha aqui. Em relação a BIM Paralela, do hoje deputado federal e candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramage, que era o diretor-geral da BIM, que, segundo a Polícia Federal e as investigações, se encontrou indícios que a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, foi usada e instrumentalizada para espionar adversários políticos. Inclusive, dentro dessa trama toda, foi encontrado diálogos e conversas do general aqui, à época, comandante do Exército de Bolsonaro, Paulo Nogueira, conspiratórias e até mesmo de golpistas, o próprio almirante aqui, Almier... Como é que é? Garnier. Garnier. Almier, Garnier. Ele é almirante da Marinha, esse de branco aqui. Foi o que tinha conversas ali, dizendo que ele estaria pronto para a tentativa de golpe. E o próprio general aqui, Heleno, que era o primeiro na cadeia hierárquica, depois de Bolsonaro, na BIM. General Heleno. A Polícia Federal está achando um fio de conexão entre a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro e a conspiração feita por Bolsonaro de forma organizada e concatenada de ataques ao pleito eleitoral, às urnas, ao sistema eleitoral e ao próprio Alexandre de Moraes. Em que nós podemos dizer que só não houve golpe de Estado de fato e de verdade porque o comandante do Exército, em 2022, era Freire Gomes. Em um dos diálogos e das reuniões que foram várias conspiratórias contra a democracia e contra o resultado do pleito eleitoral de 2022, em que Lula ganhou em outubro as eleições, ele, esse general aqui, Freire Gomes, foi que disse, ou você, Bolsonaro, para com essa conversa ou eu vou ter que te dar ordem de prisão. Foi por causa desse general aqui que não teve tentativa de golpe. Ele e o brigadeiro ali, Batista Júnior, esses dois de baixo aqui, é que não aceitaram as conspirações que estavam sendo feitas e reuniões que estavam sendo feitas envolvendo Bolsonaro, envolvendo Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro na chapa, o general Paulo Nogueira e também o almirante de esquadra da Marinha, Almir Garnier. Quem parou essa sanha dentro do campo militar foi o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Aí o que a Polícia Federal está fazendo? Unindo os pontos. Aqui, ó. Unindo os pontos para que Bolsonaro e a sua organização criminosa golpista diga, a partir das provas, que lógico que eles não vão falar, se realmente houve uma tentativa de golpe conspirada pela cúpula que estava no poder à época por não ter aceitado o resultado das eleições que Lula ganhou, começou de fato de verdade a orquestrar o dia 8 de janeiro. O grande centro de investigação hoje é essa casa aqui, lá em Brasília. Essa casa aqui era o comitê eleitoral de Bolsonaro e do seu vice na chapa, o general Braga Neto. E era Braga Neto que era o responsável. E aqui circulou muito dinheiro do fundo eleitoral. Você sabe que o PN recebeu esse ano mais de um bilhão, mais de 886 milhões a título de fundo eleitoral e mais de 200 milhões a título de fundo partidário. Porque teve a maior bancada de deputados federais eleitos e a segunda maior bancada de senadores eleitos. Concomitantemente, com isso, é o partido que mais recebe verba partidária e eleitoral. Esses meses que falaram que tinha fraude nas urnas. É exatamente isso. A suspeita é que aqui seria um quartel general dos golpistas, o comitê eleitoral, que tinha conexão direta com os acampamentos golpistas. Por quê? Já se sabe de veículos que frequentavam aqui em 2022 e que estavam acampados lá no QG, em frente ao quartel general, que é exatamente os golpistas, que desceram para a sede dos três poderes para a tentativa de golpe, fazendo tudo aquilo que fizeram no dia 8 de janeiro. Então, a resposta da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe é que, não, não é em relação à tentativa de golpe. A resposta da Polícia Federal na tentativa de constrangê-la e de intimidá-la com esses ataques à instituição em que Eduardo Bolsonaro chamou a Polícia Federal de cadela de Alexandre de Moraes, de putinha de Alexandre de Moraes, e, além disso, expôs, estão expondo um delegado da Polícia Federal com essa situação, inclusive, de incitação ao crime, que é o Fábio Schorr, que é o principal que investiga toda essa situação. A Polícia Federal já está dando a resposta em relação a isso. Vai aprofundar as investigações e vão encontrar a conexão entre a cúpula de poder de 2022 com Bolsonaro e seus assessores de primeira hora, golpistas, com as reuniões golpistas, e o ataque que reverberou no dia 8 de janeiro. conexão direta com o acampamento golpista que estava em frente ao quartel-general que desceu para uma tentativa de golpe ali no dia 8 de janeiro. Pode ter certeza que a Polícia Federal vai dar uma resposta à altura desses ataques vis e infames às instituições que, a princípio, era só contra Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, urnas eletrônicas e tal e tal e coisa. Né, Bolsonaro? Agora é contra a Polícia Federal. E será dada uma resposta à altura. Com certeza será dada uma resposta à altura. E eu já disse aqui e vou repetir, a Polícia Federal não vai engolir esse sapo. Inclusive, a Associação de Delegados da Polícia Federal já acionou o Procurador-Geral da República, já acionou a Justiça Cível para indenização por danos morais, pelas ofensas que estão sendo perpetradas por deputados e senadores golpistas que têm rabo e pode esperar que Bolsonaro vai se lascar diante dessa situação. Até porque nós temos que dizer que daqui a pouco Bolsonaro vai ter que atacar mais gente. E quando eu digo Bolsonaro, eu estou falando dos seus cupichos, senadores, deputados, líderes religiosos, golpistas, vai ter que atacar mais gente. Vai ter que atacar o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal que está determinando a condenação daqueles que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, é o plenário. Não é Alexandre de Moraes, não. Vai ter que atacar o Procurador-Geral da República, porque é o Procurador-Geral da República que está pedindo a condenação daqueles que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, pedindo, inclusive, pena de 30 anos e 6 meses, pedindo a indenização por danos morais na monta de 100 milhões. É o plenário do Supremo Tribunal Federal que está acomodando, fazendo a dosimetria da pena e diminuindo para uma base de 3, 5, 8, 10, até 17 anos de cadeia e indenização de 100 milhões para 30 milhões. Então, eles vão ter que abranger o leque de ataque. Não vai poder mais só focalizar ali e direcionar para Alexandre de Moraes. Vai ter que ser o Supremo, como sempre, atacar o Supremo, vai ter que ser a Polícia Federal, vai ter que ser a Procuradoria-Geral da República, porque senão não vai colar, como já não está colando agora, não é? Então, a Polícia Federal contra-ataca e pode esperar que Bolsonaro vai para a cadeia. e detalhe, ele já levou um monte de gente para a cadeia no dia 8 de janeiro. Ele vai levar mais um tanto. Só que dessa vez é os bagrizão, não é os bagrizinho, mais não. Por isso, esses ribulis por aí, é impeachment de Alexandre de Moraes, anistia, não sei o quê. Por quê? Porque está chegando a hora dos cabeças, do chefe da organização criminosa e seus aceclas. é esse o ponto fucral que vai dar uma resposta satisfatória para a população brasileira, que está por aqui, desse povo que tem que trabalhar e não trabalha. Tem as queimadas aí para tudo quanto é lado. E o Congresso não faz uma lei mais pesada. Só que o bicho também vai pegar. Países estrangeiros aí, a União Europeia aprovou uma lei. A União Europeia, que é composta de 27 países, aprovou uma lei entre eles lá, que é o seguinte, todo produto que o Brasil vende, exporta, vende para fora, exporta para os países da União Europeia, se tiver origem em desmatamento, não vão comprar mais. E sabe quanto que isso vai começar a valer? Agora, no início do ano que vem. Inclusive, a União Europeia já está com olheiros aqui. E você está vendo essa queimada todinha que está tendo aí? Que inclusive muitos do agro que não é pop estão colocando fogo. Pois é, vão se lascar. Aí o que aconteceu? Uma governadora do estado da Alemanha, que é uma das líderes ali da União Europeia, veio conversar com o Rodrigo Pacheco. Falar, e aí? Ou vocês vão se adequar, ou então vocês vão perder exportações. E quem vai perder? os grandes do agro, que não é pop. Ou o agro se adequa e começa a entender que ele precisa, ele que quer ganhar, vai ter lucro, ok, normal, mas ele tem que respeitar minimamente o que está na legislação. É o mínimo já, porque senão, não vai ter mercado que vai comprar os produtos no Brasil. Está aqui, é Manuela. Rodrigo Pacheco encontrou com ela agora há pouco e ela foi lembrar dessa lei da União Europeia e já advertir, se não se adequarem, vão perder o mercado. Olha aqui, a União Europeia é composta de todos esses países aqui, 27 países que vão parar de comprar produtos do Brasil. Produtos como gado, madeira, cacau, café, borracha, óleo e soja. Se não houver a devida adequação, vão parar de comprar. Aí você percebe aqui que todo mundo quer jogar a responsabilidade no governo do que está acontecendo. Inclusive, o governo federal não é nem o competente, os competentes são os estados, o governo está ajudando pela dimensão. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês, quem vai se lascar é o agro. Se o agro não se adequar, vão se lascar. Aí você fala assim, André, mas isso é ruim para o mais pobre? Não. Não? Para o mais pobre no Brasil? Não. Porque eles não terão um mercado externo para vender, vão ter que vender aqui dentro. A oferta vai ser maior, o preço vai cair. Entendeu, meu querido? Então vão se lascar, quem? Os grandes. Os grandes vão se lascar. Aí o Rodrigo Pacheco pegou e falou dessa preocupação dele ontem. perceba aqui, presta atenção nisso aqui. O feitiço vai virar contra o feiticeiro e o agro que não é pop vão se lascar e vão levar um monte junto. Presta atenção. Essa estabelecida com a presidente do Conselho Federal da Alemanha entre vários pontos dialogados e destacados por esta presidência, pontuei uma questão que me parece muito relevante e gostaria de participar o plenário do Senado Federal. Relativamente a uma preocupação à vida hoje no governo federal e de nossa parte também igualmente, que é relativamente à proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senadora Marazzi, senador Jacques Wagner, de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024 em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. E, obviamente, que ninguém aqui vai comulgar com o desmatamento ilegal, com a criminalidade e com a marginalidade que faz com que determinadas atividades estejam contaminadas. Mas é muito... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Nesse ponto aqui nós temos que parar. se o Congresso Nacional não concorda com o desmatamento e tal, como ele está falando, a maioria não concorda e tal, muito bonito, muito bonito para falar. Tem que provar agora. Não é para mim, não. Tem que provar para a União Europeia agora. E tanto que agora é uma grande oportunidade de se provar isso. Como, Andréia? O que pode provar isso? Aprovando a lei que tem lá, leis, projetos de leis que aumentam a pena para quem fizer queimada. Não. Olha a grande oportunidade. Essa é uma grande oportunidade de provar que realmente é contra o desmatamento, é a favor do meio ambiente, da fauna e da flora. Entendeu, meu querido? Porque só de palavra e bravata não vai levar, não, à União Europeia, não. Porque eles têm olheiros nos países. e o Brasil um dos principais. Até porque todo mundo sabe que todo mundo é de olho na Amazônia. Então, aqui vai ser o foco principal desse embargo. Se o Brasil não começar a entender o agro que não é pop, começar a entender que pode ter lucro, pode, mas tem que preservar. no mínimo, aquilo que a lei estabelece, que já é pouco, que a lei ambiental, etc e tal, as áreas de preservação, as áreas de preservação permanente, tudo, porque senão não vai. E aí vão parar de ter lucro. Aí agora eu acredito que vão fazer alguma coisa. Porque eu falei para vocês na live de 8h30, que a maioria no Congresso Nacional, mais ou menos 350 dos 513 deputados federais, defende o agro, inclusive o que não é pop. Dos 81 senadores, mais ou menos 52, 53, defende o agro, inclusive aquele que não é pop, porque é bancado por eles, muitos, e que não ia ser aprovado nada. Agora pode ser aprovado. Não porque eles têm consciência ambiental, estão preocupados com os eventos dramáticos, eventos climáticos extremos, não. É porque vai doer no bolso. a partir do dia 30, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, se não tiver adequação mínima, a União Europeia, 27 países, não comprarão mais os produtos do Brasil. Arroz, feijão, soja, gado, café, não vai comprar mais. Aí vai ter que vender para o mercado interno. Vai ser bom porque a oferta vai aumentar e o produto vai diminuir. E o que eu acho? eu acho é pouco. Não vou ficar com dó, não. Eu estou com dó dos bichinhos lá que estão sendo tudo, estão morrendo tudo lá, queimado. Eu estou com dó deles, da fauna, da flora. Incêndio criminoso, né? Incêndio criminoso. Vamos deixar ele terminar de falar um pouquinho aqui. muito importante que possa haver por parte do governo brasileiro uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal que descumpre a legislação ambiental brasileira e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Esse esclarecimento é fundamental porque o Brasil é um país que disciplina as áreas produtivas e são cerca de 20% do território nacional. Essas áreas que fazem com que o Brasil seja líder mundial na produção e na exportação de soja, de açúcar, de café, de gado bovino, de milho, de celulose. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa. O Rodrigo, Rodrigo Pacheco, te falar uma coisa aqui. Não adianta tentar maquiar, não. O que é desmatamento ilegal e o que é permissivo, não. Não adianta tentar maquiar, não. O que é que vai ocorrer? As ONGs fiscalizarão essa situação e vão entregar de bandeja se estiverem maquiando a realidade, dizendo que um desmatamento que ocorreu x, y, não foi um desmatamento controlado. Porque tem isso também, né? Não, foi um desmatamento controlado o que a gente faz para plantação, fugado. Então, tá tudo dentro das normas ambientais. Não adianta tentar passar um batom para enganar, não. Porque se tem um povo que é enjoado e tem que ser é os ambientalistas e as ONGs de proteção do meio ambiente, da fauna e da flora. E reitero, tem que ser. E agora eles vão ter um denunciar com a União Europeia que vai doer no bolso do látio, do agro, que não é pop e que nunca foi, inclusive. Meu querido, minha querida, o que é que eu acho? Eu acho é pouco. Olha aqui, mesmo com proibição, X volta a funcionar em celulares, claro, vivo e TIM. Ué, mas foi desbloqueado, André? Não foi desbloqueado. Aí já perguntaram à Anatel o que está acontecendo, a Anatel disse que é uma instabilidade, mas que vai procurar saber o que está acontecendo. Porque se for desobediência dessas dessas operadoras de telefonia, claro, vivo e TIM, vão se buscar. Mas não acredito que seja isso, não. Eu acredito que seja alguma instabilidade, alguma situação de algum sinal. Porque o sinal ainda é precário. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, publicar e não conseguem ver nada. Mas publica, diz que publica, não sei como é que é isso. É alguma instabilidade. Porque essas operadoras não iam ser imbecil, que nem tipo ela ou mosca, desobedecer a ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. Porque se fizer isso, vão se lascar. Entendeu? Meu querido, eu quero comentar uma parte aqui com vocês que eu não comentei sobre aqui, o resultado que teve hoje da pesquisa. O Ricardo Nunes estava com 24, ficou com 24 em tensões de votos. O Boulos estava com 21, subiu para 23. O Depois da Cadeirada, o da Atena, subiu de 8% para 10%. O Lamassal estava com 23%, caiu para 20%. Tabata estava com 8%, caiu para 7%. E essa aqui estava com 2%, ficou com 2%. Mas eu quero falar da rejeição. Olha a rejeição aqui dos quatro principais. O Ricardo Nunes estava com 34% de rejeição, subiu para 37% a rejeição de Ricardo Nunes. Boulos estava com 48% de rejeição, segundo a pesquisa Quest. deixe claro isso. Ele baixou, baixou a rejeição para 46%. O maior rejeitado é aqui o da Atena. A Atena estava com 60% de rejeição, subiu para 62% de rejeição. E o Pablo Marçal estava com 41% de rejeição e subiu para 45% de rejeição. Fazendo os cálculos aqui no frigir dos ovos, quem saiu melhor em todo esse contexto, Andréia, foi o Boulos. Olha aqui. O Boulos saiu da intenção de votos, aumentou de 21% para 23%, intenção de votos. Ele aumentou. E a rejeição de Boulos caiu. Caiu de 48% para 46% a rejeição. Então, a intenção de votos subiu e a rejeição caiu. E o pior de todos, qual foi o cenário? Foi Pablo Marçal. Pablo Marçal, a quantidade de votos diminuiu e aumentou a sua rejeição. Significa dizer que, muito possivelmente, talvez esteja certo o Boulos em fazer essa política mais mais Nutella, digamos assim. Talvez seja esse um ponto de moderação e de equilíbrio importante a partir do seu contexto de luta, que tem muitas pessoas que ficam assustadas. Isso é verdade. Mas, diante desse posicionamento dele, se ele continuar nessa atuada, ele não está errado. ele está certo. Viu, meu querido, minha querida? E a gente que é meia assim, às vezes, que está errado os números que estão dizendo. Mas vamos ver, porque tem muita água ainda para rolar. Eu sei de uma coisa, que se anularem Pablo Marçal nos debates, como? Não dando moral para ele, não levantando palanquete para ele fazer as presepadas dele, isolando ele, anulando, não entrando nas pilhas que ele coloca, ele vai só cair. Agora, se tocar tambor para o maluco dançar, ele vai subir. E pronto, acabou e não tem jeito. Viu? Aqui, em Goiás, Goiânia, está aqui, Sandro Mabel, do União Brasil, está com 24% das intenções de voto. Subiu, viu? Adriana Corse, do PT, está com 22%. Wanderlán Cardoso está com 15%. Esse Fred Rodrigo, ninguém nem sabe quem que é. Só porque é do PL apoiado por Bolsonaro está com 9%. Ninguém nunca viu. Esse aqui, eu tenho que fazer um parênteses, né? O menino correu. O que estava em primeiro colocado na pesquisa em Goiânia, correu, enfiou o rabinho entre as pernas e correu do pleito eleitoral. Quem? Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, se estivesse aqui, ele estava em primeiro colocado. Só que ele correu, não sei porquê, né? Não sei, será porquê que foi? Talvez tem algum rabo que ia ser puxado, né? Exposto. Porque eleição para a majoritária, o bicho pega. Não é para deputado e senador, não. Para a majoritária, prefeito, governador e presidente, o bicho pega. Se você tiver rabo, expuxa tudo e levanta defunto. Talvez por isso que ele desistiu. Gustavo Gaia desistiu aqui, senão ele estaria em primeiro lugar. Viu? Desistiu. Aí colocaram esse aqui, esse Fred Rodrigues, do PL, apoiado por Bolsonaro aqui. Ninguém sabe nem quem é. E ainda, mesmo assim, está com 9%. Ô, vergonha. Agora aqui, o professor Rogério Cruz, que é o prefeito atual, está com 4% de voto, gente. Nossa! É o prefeito atual, está concorrendo à reeleição, está com 4% de voto. Sinal que foi o quê? Rui para danar. Eita! Aí fica difícil, aí fica muito difícil. E entre os candidatos mais ricos do Brasil, adivinha quem é o mais rico? Exatamente esse aqui, o Sandro Mabel, que está concorrendo aqui em Goiânia com a Adriana Corsi. Sandro Mabel, os mais ricos aqui, os 5 mais ricos, Sandro Mabel, com mais de 300 milhões ali declarados. Pablo Marçal, em segundo lugar, mais 169 milhões declarados. Eduardo Girão, senador, mais de 48 milhões declarados. José da Atena, mais de 38 milhões declarados. E Wanderlán Cardoso, que também concorre aqui à Prefeitura de Goiânia, mais de 26 milhões declarados. São os mais ricos. E dentre os mais ricos está Sandro Mabel, que está concorrendo com a Adriana Corsi, que é do PT. Que eu, por exemplo, voto na Adriana Corsi, com certeza, meu querido e minha querida. Mas a luta aqui é difícil, viu? É muito, é muito envolvido. É o candidato mais rico do Brasil. É muito, é muito, muito. Além disso, aqui tem o berço do bolsonarismo, lamentavelmente, dos conservadores, que de dias são conservadores, à noite, só Jesus para saber. E eu não quero nem saber, porque, pelo amor de Deus. Olha aqui, meu querido e minha querida. Eu vou retomar esse assunto aqui que é importante. Suspensão do X. Deputados dos Estados Unidos anunciam um projeto para barrar Alexandre Moraes. deputados aqui, dos Estados Unidos, a deputada Maria Alvira, da Flórida, e o veterano Dérrio Isa, da Califórnia, eles fizeram um projeto de lei para proibir Alexandre Moraes entrar nos Estados Unidos. E se ele entrar, ele ser convidado para sair, ser deportado. Por quê? Porque está restringindo a liberdade de expressão e censurando americanos. Olha, meu pai, eu vou ler um mosquito, não é, porque nem americano ele é, ele é da África. Agora, eles estão falando de quem? Olha esse espetifaria aqui, esse espetifaria aqui, é, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alain do Santos e tal, que tem dupla cidadania. Mas isso aqui vai dar alguma coisa, André? Não vai dar nada com nada. Esses deputados aqui são igualzinhos os deputados que a gente conhece aqui, tipo Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, tipo o Magno Malta, o senador, tipo o Marcos Duval, tudo preservado. Projeto, tudo padado para morrer. Mas por que que eles fizeram então, André? Porque tem eleição agora dia 5 de novembro e eles estão ali para candidatar para a reeleição. E lá, nos Estados Unidos, você não é obrigado a votar, vai votar quem quiser, você tem que sair de sua casa, do seu serviço para ir votar. E é numa terça-feira, salvo engano. Aí pensa a pessoa saindo de casa para ir votar. Aí estão fazendo isso para quê? Para tentar ter o voto dos brasileiros que tem dupla cidadania lá que sejam bolsonaristas. Aí eles podem votar. Eles estão tentando ter o voto deles. Aí estão passando esse melzinho na boca deles para falar mais 72 horas, Alexandre de Morante, toda aquela patifaria que a gente já sabe aqui de manda caducando com os deputados e senadores bolsonaristas aqui, que a cada dia uma presa é paz. É um projeto fadado para a morte, fadado para ser arquivado, mas só para levantar, movimentar as redes sociais e ter os votos que eles acham que vão ter do gadinho. Agora aqui está mais complexo porque tem os gadinhos de Bolsonaro e os gadinhos de Barsal. Aí o trem está rachado. Aí fica... Eles vão ter que aprimorar um pouco mais toda essa situação de manipulação de usar como marionete, não é? É isso que está acontecendo lá. Viu, meu querido, não se preocupar, não. Agora, meu querido, eu quero... mostrar uma fala de Lula aqui novamente sobre a situação de combate do primeiro da Marina, do Lula, do Lula, do Lula, que eu não passei de manhã. Olha aqui. Vamos ver juntos. essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está prevista no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa, sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira, que a gente vai levar muito a sério, porque esse país não pode, não pode, possivelmente, tudo isso seja por conta da COP30 aqui no Brasil, talvez por tudo isso seja pela performance que o Brasil tem na discussão ambiental no mundo inteiro, talvez uma parte disso seja por interesses políticos, a gente não sabe. Resumindo, resumindo aqui, as queimadas que Lula está falando, que ele reuniu ali com todo mundo para tratar da situação das queimadas, ministro da Justiça, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, presidente da Câmara de Deputados Federais, com todo mundo. Resumindo, ele está falando que pode ser ato de sabotagem do governo. Não pode afirmar, mas os indícios são fortes, que existe uma trama golpista de sabotagem do governo por uma série de situações. Notadamente para quê? Para derrubar a economia do Brasil. Para justificar a crise e, consequentemente, a queda do governo. É isso. Existe essa margem de investigação que está sendo feita e que, inclusive, eu não duvido. E Lula, inclusive, expôs essa situação ali. Agora, eu quero colocar a fala aqui de um estudioso da matéria que ele falou sobre essa situação também e deu alguns dados que eu acho que são importantes nós conhecermos e entendermos. Olha aqui. A evolução entre a disponibilidade de recursos hídricos, aqui nós temos chuvas, aqui nós temos secas, então nós estamos assistindo uma evolução dramática da situação do quadro climático, onde o período de chuvas cada vez menor e o período de estiagem cada vez maior. De fato, a situação é muito grave em função de tudo aquilo que o professor Paulo aqui apresentou. Eu vou direto aos dados, presidente, para ser bem curto. Isso aqui é o dado até dia 14 de setembro, portanto, há três dias atrás, sobre o número de focos de calor no Brasil. Observem que o ano que nós tínhamos tido registrado pelo INPE, o maior número de focos já sido o ano de 2020, com 222.797 focos. Nós já estamos agora em setembro com 182 mil focos, ou seja, o risco de ultrapassarmos esse dado histórico é muito alto. A sua própria diferença entre o foco e o incêndio? Eu vou fazer agora. Esses focos, senhoras e senhores, eles são indicativos onde está ocorrendo o fogo, mas o nosso grande problema são as frentes de incêndio. Uma frente de incêndio pode conter dezenas, centenas, até milhares de focos, dependendo da extensão dela. Nós tivemos uma frente de incêndio no Pantanal com 25 quilômetros, milhares de focos acontecendo naquela mesma frente. E no Pantanal, eu trago esse dado, em primeiro lugar, antes da Amazônia do Cerrado, porque aqui nós temos, senhor presidente e senhores presidentes dos poderes, uma situação em que o país foi capaz de reverter graças à sala de situação e à ação integrada do governo. Observe que nós estávamos numa rota ascendente, nós tínhamos indicativos de que iríamos superar o pior ano de 2020, mas a ação integrada do governo permitiu uma inflexão da curva, perdemos um certo controle, voltamos a infletir a curva e hoje nós cruzamos já os dados do pior ano, ou seja, a nossa possibilidade de conseguir reverter o quadro é muito grande no Pantanal. observem que em termos de área queimada, que é a principal medição, o foco de calor é um dado importante, mas o pior é a área que foi efetivamente queimada e perdida do ponto de vista de ecossistemas ou de áreas produtivas. Observem que nós também estávamos num crescimento acelerado, conseguimos inverter e até agora, até nove dias atrás, nós tínhamos um milhão setecentos e oito mil hectares queimados no Pantanal. Significa dezessete mil quilômetros quadrados, o Pantanal tem um pouquinho menos de duzentos mil quilômetros quadrados, portanto, é uma área muito grande. Quem falou que o Brasil ia pegar fogo? Eu não fui. Quem foi que falou isso? Né, gente? Lula, inclusive, falou sobre essa fala de Silas Malafaia, viu? Falou sobre isso. Então, temos que ficar atentos a essa situação. E, para encerrar aqui, eu quero o tico-tico da fala da ministra do Meio Ambiente, que, para mim, é a mais capacitada e que tem a maior autoridade para falar sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Além, é lógico, do presidente da República. Presidente, que eu celebro todos os esforços que vêm sendo feitos desde o dia 1º de janeiro, aonde o senhor recriou o Fundo Amazônia, reestabeleceu as competências do Ministério, do IBAMA, aumentou o nosso orçamento, agradecendo aqui o Congresso nas pessoas do presidente Pacheco e Lira em 18%. Eu não consigo imaginar que foi a PEC da transição, o que seria de nós se estivéssemos ainda numa situação de completo desmonte da agenda ambiental brasileira. Nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado, 45% esse ano, evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2, esse ano já evitamos lançar 180 milhões e no passado nós havíamos, no seu governo, evitado 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada no mundo até hoje por um país. Então, essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva. Nós podemos distribuir para os senhores uma linha do tempo de tudo o que foi feito de 1º de janeiro até o presente momento, desde rearticular o plano de prevenção e combate ao fogo, de decretar a proibição de fogo, já em abril desse ano, em fevereiro do ano passado, infelizmente, alguns estados só foram fazer isso há duas semanas atrás. Nós fizemos, o senhor fez, medida extraordinária para orçamento, crédito extraordinário, temos uma sala de situação há quase três meses funcionando com a coordenação da Casa Civil, a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, da Defesa e da Justiça. Nesse momento, presidente, nós temos, acontecendo no nosso país, 690 incêndios. Desses incêndios, nós conseguimos, numa verdadeira força-tarefa, em parceria com os estados, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Corpo de Bombeiro dos Estados, os nossos, mais de 3 mil brigadistas do Ibama, do ICMBio, nós conseguimos, já, extinguir, cerca de 290 incêndios. Nós conseguimos controlar, presidente, 179 incêndios, e nós, ainda estamos em combate, em 108 incêndios. Mas, para os senhores terem uma ideia da magnitude do problema, nós temos hoje cerca de 106 incêndios ativos que não têm combate. Esses incêndios não têm combate, ou porque estão em área remota, ou porque ainda os nossos equipamentos têm dificuldade de acesso. E quando eu vejo que o estado mais equipado da nossa federação, que é o estado que lhe abrigou, e do nosso vice-presidente, que é o estado de São Paulo, tem 9 mil, quase 9 mil pessoas no corpo de bombeiros. A iniciativa privada foi capaz de mobilizar quase 7 mil brigadistas em menos de dois dias. E quando eu liguei para o governador Taciso, porque, por sua orientação, nós vamos trabalhar com todos, sem fazer essa distinção, fogo e saúde, a gente não brinca. Então, liguei para o governador Taciso, e foi incrível. Como ele disse, é a mesma frase que o senhor me disse quando a gente estava voando no Fantanal. O senhor olhou para mim e disse, a sensação que eu tenho é que é uma gota d'água no meio de um oceano de fogo. E o governador disse, Marina, o que mais me impressionou foi a sensação de impotência, porque era como se fôssemos uma gota d'água. O estado de São Paulo tem 17 aviões, nós mandamos cerca de cinco aviões, mandamos o KC 390, mandamos 500 soldados que foram mobilizados pelo Exército, além de carros-pipas para ajudar o estado de São Paulo. E o governador me falou, se não fosse a chuva, não teríamos conseguido apagar o fogo. Eu concluo dizendo, presidente, que naquela oportunidade, o fogo começou às 10h45, segundo imagem de satélite, foi até uma hora da tarde, e nós tivemos incêndio em mais de 300 municípios do estado de São Paulo. Por isso, que foi acertada a sua ida ao estado do Amazonas e anunciou ali medidas estruturantes que podem ser ordenadas em ações de curto, médio e longo prazo. O senhor definiu, por sua decisão, instituiu, aliás, a situação de emergência climática, coisa que não existe no Brasil. Existe a emergência para o velho normal. A emergência climática, ela permite que a gente possa sair da lógica da gestão do desastre para a lógica da gestão do risco. Na lógica da gestão do desastre, o custo é incomparavelmente maior. Na gestão do risco, nós podemos prevenir. O senhor também anunciou ali, e eu fiquei muito feliz, a criação da autoridade climática, que é uma instituição para fazer esse enfrentamento, formulação, articulação, regramentos e posicionamentos que nos leve a fazer estruturalmente esse enfrentamento, articulando com estados, municípios em diferentes frentes. e ainda pouco, nós conversávamos e o senhor teve uma ideia que eu acho que, o senhor disse que eu podia falar, então eu vou falar, que do mesmo jeito que o senhor criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o senhor gostaria de que estudássemos a possibilidade de caráter de urgência, celebrando essa reunião com os poderes, o Conselho Nacional de Segurança Climática. Eu acho que isso é uma grande sacada que o senhor teve, porque nós temos o pacto com os poderes, nós vamos poder reunir o Superior Tribunal de Justiça, a Câmara dos Deputados, o Congresso, a sociedade, o setor empresarial, vários segmentos da sociedade e poder apresentar recomendações para que mais que mitigar, para que mais que adaptar e nos preparar, nós possamos transformar o nosso país. Nosso país tem imensas vantagens comparativas e nós não vamos mais transformá-las em vantagens competitivas, nós vamos transformá-las em vantagens colaborativas, distributivas. Nós podemos ser grandes produtores de alimento, grandes produtores de energia. O Brasil, como o senhor disse, no G7, no Japão, vai ser um grande exportador de sustentabilidade. Ainda há pouco, eu falava com o presidente Lira que me disse, Marina, eu quero que os nossos parques virem um espaço de gerar emprego, renda, entretenimento, porque hoje as novas gerações querem consumir natureza e nós começamos a trabalhar nessa direção. O Brasil é uma potência agrícola, uma potência ambiental, nós vamos presidir a COP e o senhor está no rumo certo, criando medidas disruptivas e eu paro por aqui. Isso que o senhor está propondo, a responsável nas organizações das Nações Unidas veio para o Brasil assistir o primeiro seminário na esperança de que daqui, do mesmo jeito que o senhor fez o plano de prevenção e controle do desmatamento, que a gente possa ter um instrumento para ajudar outros países do mundo a ter um plano de prevenção e enfrentamento aos efeitos dos eventos climáticos extremos. O plano está na Casa Civil, tivemos várias reuniões e agora ele será preenchido com as ações necessárias que o senhor vai tomando e é um plano que é dinâmico. Nós estamos na versão, poderíamos dizer, 1.0. O plano de combate ao desmatamento nós já estamos, Herma, na versão é 5.0 e ele é eficiente. No primeiro ano o senhor reduziu o desmatamento 50% do jeito que o Bolsa Família, no primeiro ano reduziu o pobreza em 50%. Eu paro por aqui, eu agradeço, é muito sofrido. Meu querido, a questão ambiental é responsabilidade de todos nós, de todos nós. inclusive essa situação de apagar incêndio, queimada, tipicamente não é nem competência da União, é competência dos Estados. O que tem que ocorrer? É como a Marina disse, tem que ter legislação mais firme na questão de crimes ambientais, notadamente queimada, de incêndio, que a pena é muito pequena, não dá em nada. Então, primeira situação, tem que recrudecer as penas. segunda situação, a responsabilidade tem que ser compartilhada. Compartilhada. Porque a culpa, só a União que leva. Mas o grande responsável é os Estados e os municípios. Os Estados têm que ser cobrados, tem que ter brigadistas, os Estados, todos os Estados, agora, diante do novo normal de eventos climáticos extremos, todos os Estados têm que ter brigadistas. os municípios também têm que ter. Tem município aí que não tem nem defesa civil, mas na hora da catástrofe, ocorre, não tem nada, aí a culpa toda é da União. Aí fica o prefeito enfiando o rabo entre as pernas, senador enfiando o rabo entre as pernas e querendo colocar a culpa todinha na União. Todos são responsáveis. E essa responsabilidade tem que ser compartilhada, escrita, colocada, em lei, cada um com as suas atribuições e suas responsabilidades, para que não fique jogando a culpa todinha na União, como estão fazendo. Inclusive, o Gadim está aproveitando tudo isso, inclusive, talvez alguns até botou fogo em algum mato para ver se causa toda essa situação. Então, primeira situação, a responsabilidade é de todos. E aqueles que cometerem crime têm que ser responsabilizados, mas a legislação tem que mudar. Não sei se você percebeu, eu não coloquei a fala nem de Arthur Lira e nem a fala de Rodrigo Pacheco. Por que, André? Porque eles meio que passam pano para o agro. Até talvez, o agro banque mais da metade do Congresso Nacional para as eleições. E outra coisa, quem vai perder agora é o agro. Notadamente com essa medida da União Europeia, que transformou em lei que eles não vão comprar mais gado, não vão comprar café, não vão comprar café, não vão comprar óleo, não vão comprar mais nada do Brasil se eu devier de desmatamento. Isso vai valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Aí, o que eles já estão fazendo? Correndo atrás de Lula. Lula, vai lá conversar. Vai lá conversar com o povo da União Europeia, com o chefe lá da União Europeia, com o Conselho. Vai lá conversar. Você está entendendo, meu querido? Então, por isso que eu digo, é a melhor oportunidade que nós temos de mudar a legislação ambiental, trazendo responsabilidade para todos, criando o Estatuto dos Eventos Climáticos Extremos, colocando ali ações e diretrizes e metas de gestão, de gerenciamento de prevenção, que é o primeiro e o ideal. Se não for possível, gerenciamento de risco e o pior de todos, mas que tem que ocorrer, o gerenciamento de catástrofe. Isso tem que estar em lei, colocando a responsabilidade do município, a responsabilidade da União e a responsabilidade do Estado, onde todos têm que agir harmonicamente para proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. E, consequentemente, eu, você e as futuras gerações. Se não, nós vamos nos lascar. Tudo em nome do quê? Do lucro e do agro que não é pobre, que, inclusive, está botando fogo onde não devia. Para além dos golpistas ali que estão tentando sabotar o governo como Lula mesmo disse. Então, a gente precisa ter essa conscientização. E essa é a melhor oportunidade para trabalhar essas leis para que haja responsabilização e co-participação de todos, de todos, de todos. E criar concurso para brigadista nos municípios, nos estados. Vai gerar mais emprego. Ah, André, mas talvez vai precisar só de vez em quando, mas de vez em quando o bicho vai pegar, aí vão estar lá. O duro é agora que precisa e não tem. E o trem pegando fogo não tem ninguém para pagar. que não... Entendeu? E é assim que funciona a vida. Meu querido, dá aquela paradinha. Paradinha, paradinha. Curte a live. Quando você curte o YouTube, entrega a live para mais pessoas. Vamos buscar conscientização, informação, com responsabilização, cidadania. Mas eu falo e vocês são os meus holofotes. Os meus megafones. Como? Compartilhando, curtindo, comentando, colocando, sem anistia, queremos justiça, vamos respeitar o meio ambiente. Senão, não estamos fiscados. Fica atrás só de dinheiro, de lucro, de lucro, de lucro, e viver um inferno, no inferno. Aí também não adianta nada. Entendeu? Então, toca no like, deixa o seu comentário, sem anistia, fora lira, fora essa cambada aí. Vamos respeitar o meio ambiente e vamos estar juntos. Tá bom? E Bolsonaro na cadeia, sem anistia, e pronto, acabou. Xandão, eu autorizo, deixa o seu comentário. O que nós queremos? Justiça. O que nós somos? Resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Meu querido e minha querida, muito obrigado. Vai lá no primeiro comentário. Dá uma visitadinha no primeiro comentário. Dá uma visitadinha no primeiro comentário. Vai lá. Muito obrigado, beijo no seu coração. Até a próxima live. se cuida, vota no Investe. Vota no Investe. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau, Brasil. Varunil. Tchau,